Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft Nossa linda bata de série de Minecraft com mods no Minecraft 1.6 Com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil E no vídeo de hoje minha gente linda, Mano Lajota vai dar início ao projeto da Logitari Carlos Que foi um projeto que eu falei logo no primeiro episódio junto com a Sam E que se você não tá ligado nele, é porque você não tá vendo todos os vídeos Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e o link da playlist pra ver todos os episódios da série Tá aqui na descrição, aproveita que a série tá logo no começo e faz a maratona já Pra você não ficar cheio de vídeo pra assistir depois, né? Mas então, pra isso, hoje nós vamos começar a mexer com o mod de veículos E vamos fazer o nosso primeiro veículo No caso aqui, pra gente abrir uma loja de veículos, a gente tem que no mínimo saber fazer o veículo em T1, né? Então vamos fazer uma motoquinha pro Mano Lajota Eu acho que vai ser uma motoca, vamos ver se eu não mudo de vontade até o final do processo Vamos chamar a Sam também pra isso, já que ela vai fazer a loja com a gente E vai ser um bagulho da hora demais E obviamente a moto vai ser roxa Ah, e pra quem não tá ligado, no último episódio Nós fizemos a espada dos deuses A Calibur Mano, olha que espada doida, mano Porém, eu não vou ficar com ela muito tempo Por causa que atualmente ela tem 7 de dano E o dano dela dá pra subir Só que é um dano limitado E eu quero uma espada de dano limitado Então vai demorar um tiquinho até a gente chegar no que a gente quer, tá ligado? Mas enquanto isso vai passando no vídeo de hoje A gente vai acumulando magia e selando ela aqui nesse diamante sintonizado E se você não tá entendendo nada do que eu tô falando É porque você não viu o vídeo de hoje mais cedo Então vai lá ver Ah, aliás, eu nem dei oi pra vocês, né? Que fase de educação, né? Oi, bom, gente, como vocês estão? Rápido aqui falando aqui Se o vídeo de hoje chegar a 50 mil gosteis Vai ter uma live de drip, então Aliás, tá sendo dois vídeos por dia, tá bom? O vídeo todo dia às 11 horas da manhã E quando o vídeo das 11 da manhã pega 30 mil gosteis Tá sendo o segundo às 5 da tarde Então é muito importante que você aí que tá vendo Se inscreva no canal e ative o sininho E deixa o gostei pra ajudar Vale lembrar que mais de 40% de vocês que estão vendo o vídeo não são inscritos Então esse vídeo pega 100 mil views 40 mil pessoas não são inscritos Então, por favor, se inscreve pra ajudar o Jota, fechou? Enfim, bora lá Então, galera, um bagulho que eu tava vendo É que eu tava com muita vontade, de verdade mesmo De expandir a minha base Porém, ainda não consegui me decidir como que eu quero expandir ela Mas eu quero expandir ela o quanto antes Tipo, eu quero fazer uma base maior E vamos na área da cidade, ver se já rolou alguma coisa Já que a gente vai fazer nossa lote em breve Nós tem que ver com muita cidade Já que, a princípio, tanto eu quanto o Elkin estamos cuidando de lá E bom, estamos aqui na cidade Aqui, ó, como vocês estão vendo E, cara, tá da hora demais aqui E como vocês podem ver O Bruninho já fez a primeira loja dele Pra quem não tá ligado Pelo que eu sei Ele vai fazer uma loja de triplica minérios E ficou muito linda Porque ele fez uma arquitetura muito antiga, né? Parece a época da revolução, sei lá o que lá Industrial E é bom por causa que é no mesmo tipo Estilo de construção daqui Então, casou perfeito Ficou bonito demais Eu não sou nem muito de mandar mensagem pro pessoal falando as coisas Mas eu fiz questão de mandar mensagem pro Bruninho Elogiando que eu gostei muito, gente Ele até falou, ô, mano Tu mandou mensagem de elogiando a minha loja do nada Tá tudo bem, né? Eu falei, tá, que eu gostei Mas, ó Saindo da loja do Bruninho Logo ali, já temos a loja do Carlinho também Se eu não me engano, o Carlinho tá fazendo o banco da cidade Então, ele tá ali Vamos dar um alô pra ele Carlinho, Carlinho Ô, Alixê Ô, Carlinho, aqui embaixo Opa E aí, meu querido, como você tá? Opa, tô bom E você, Carlinho, como que você tá? Ah, tô melhor agora, né? Com a sua visita Ah, ô, ô, Carlinho, ô Fala aí, o que você tá fazendo aqui? Ah, isso aqui é o banco da cidade, velho Vai ser, tipo, um banco privado Ou vai ser o banco de todo mundo? Então, vai ser o banco de todo mundo, sabe? A minha intenção é fazer o banco da caixa Que é do governo, sabe? Sim, sim, sim Daí, mas, tipo, a galera vem aqui guardar dinheiro Paga imposto da loja Ou o que vai fazer aqui, Carlinho? Então, vem guardar dinheiro Pagar imposto Comprar terreno também Pegar financiamento Fazer várias coisas Mas, ô, tô ligado que O dinheiro do servidor vai pra cá Mas o financiamento é só se você brincar de agiota, Carlinho Porque esse cara não vai dar nada Tu vai ser agiota, Carlinho? Não, tipo assim, ó Você quer comprar o terreno Só que você não tem dinheiro Aí o banco vai Pega o dinheiro de todo mundo Ele, tipo, pega o dinheiro de todo mundo E empresta pra você comprar o terreno, tá ligado? Mas, daí, tem juros, né? Quando a pessoa for pagar, né? Aí, tem juros, né? A gente tem que pagar o dobro, tá ligado? Caraca, o dobro? É, a pessoa quer o quê? Carlinhos é top 10 banqueira, né? Mas, Carlinhos, falando aqui, mano Na parte da construção Você sempre faz umas construções muito bonitas Usando teaser, né? Tem até um chão aqui diferente, né? Você tem, você tá usando bastante teaser aqui? Outro teaser dos bloquinhos, né? Que é essa ferramenta aqui, ó Aí, daqui a pouco Eu vou começar a usar esse outro teaser, LG Olha lá Ah, então, com esse daqui Já dá pra misturar bloco? Eu não sabia dessa Dá pra misturar, véi Ó, aqui eu vou mostrar pra você a bolsinha também Se você apertar Alt Vai abrir uma opção Que é o radial menu Tenta aí Ó, Carlinhos Abriu aqui o menu Aí, tem várias opções De quadrado pequeno Quadrado médio Quadrado grandão Sim Ó, eu vou escolher Eu vou escolher um bloco Eu posso estragar essa madeira aqui do meio Só pra galera ver como que é Essa daqui, ó Pode ser, pode ser Não, aqui ó Faz seguinte É que esse bloquinho Fechou Ó, galera Aqui o teaser Ele tá na função de um pontinho Olha que legal Eu posso vir aqui, ó Eu posso arrancar esse pontinho, ó Eu posso moldar o bloco Como bem entender, né, Carlinhos? Sim, olha, G Escreve seu nomezinho ali, ó Pixel por pixel Vai, eu vou escrever Deixa eu só tampar aqui, então, ó Vou colocar aqui, ó Vou fazer um L Um G Ah, lasqueira Que G que é esse, véi? Outro G E outro J Deixa eu ver aqui de cima É, ô, Carlinhos Ainda bem que você é a única pessoa que usa esse mod Porque tem que ser muito bom, né, Carlinhos? Ainda bem que eu não uso, né? É verdade Pensa aqui, deixa eu mostrar um negócio pra você Cadê, ó Toma aqui Esse, também que esse E esse Olha, gente, eu não sei se dá pra ver Mas escrevi aqui, ó Like Ó, like aí, ó E galera, mano Esse é o mod do teaser em bytes Eu não uso ele muito Por causa que dois motivos Um, que esse mod tá muito lag no servidor E o dois Que é um mod que tem que ser muito bom de builder Então a gente deixa esse mod exclusivamente Pro Carlinhos Que é o mano das builds, né? Tipo aquela mini casinha sua Você fez bloquinho por bloquinho no teaser, né, Carlinhos? É, deu trabalhinho, velho Deu trabalhinho Tem que ter paciência pra mexer com esse mod Tem que ser bom, né? Mas, Carlinhos Vou falar um bagulho aqui, ó Galera, seguinte Se esse vídeo aqui Tiver 15 mil comentários Eu e o Carlinhos Faz um bagulho junto de teaser O que você acha, Carlinhos? Nossa, acho da hora Pô, você lembra lá no Stonks Que eu fiz no WC, velho? Grandão lá O Carlinhos fez uma loja pra mim Que era uma terra gigante Ele fez ela inteira no teaser Então, Carlinhos Nós abrimos outra loja aqui Graças ao teaser do CD De você pegar 15 mil gostei Fechou? Mas eu te pago com o dinheiro do jogo, tá? Beleza Então, galera Comenta aí, fechou? E, Carlinhos Eu vou sair aqui, ó Que eu tô vendo pra fazer a minha loja, tá bom? Mas, mas, obrigado pela visita aqui Eu gostei muito, tá? Ah, beleza Tenta achar um terreno quanto antes Porque depois Quando o banco estiver pronto Vai ter que pagar o banco Ah, não Mas até o Bruninho Que fez a loja Vai ter que pagar Todo mundo vai ter que pagar Ah, pode vir então, velho Eu acho que só o banco Que não vai ter que pagar o banco, né? Porque não tem como, né? O banco pagar o banco Vai ser bem estranho, né? Uma mais, Carlinhos Tchau Tchau Tá bom Agora que a gente viu isso da cidade com o Carlinhos Significa que a cidade está finalmente indo pra frente Então, podemos dar início ao projeto de fazer nosso veículo Pra fazer a nossa loja E a pessoa perfeita pra fazer isso É a Sam Então, vamos lá chamar ela Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Que susto, LG Por quê, mano? Que foi? Que foi? Por que você matou o Antônio Brocolis? Quem é o Antônio Brocolis? O cara que inventou o Drift Eu não consigo 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 Drift, craft É isso Opa, mais episódio de Drift Quer fazer Drift hoje? Drift, quero, 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 quero Não, peraí Vamos, vamos, vamos Sua casa é muito pequena Vamos falar de um lugar Calma aí, calma aí Vamos falar de verdade Sus O que nós combinamos No primeiro episódio, Sus Fazer nossa loja de carro Uhum, uhum E se a gente fizesse Um veículo pra mim Ou pra você Hoje Pra gente ver Se a gente já está Com o que é necessário Para ter uma loja de carros Caraca, eu acho demais É porque nós até que Enrolou bastante, viu, LG? Não, quase nada Só uns 10 dias da vida real Mas bora Exato Mas antes de tudo Eu queria mostrar uma coisa pra você O que? Você tá vendo esse chapéu meu aqui? Uhum, sei De rapper Tem um motivo Vem aqui Uhum Tá vendo esses noteblocks aqui? Tô Não muda o tom Não muda o tom Aumenta o seu som Dos noteblocks aí Tá, tá no máximo Não pode tocar Aí vem um monte de coisa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quando eu entendi Eu não quis mais resistir Adeus Cancela tudo Cancela tudo Meu Deus Eu vou embora Ah, só pra quem ficou com dúvida De qual música que é É a Dance Monkey, né? Só que a senha sabia a versão original E eu sabia a versão funk A senha sabia a versão funk Ai que me mandaram Nos virinhos do Tik Tok E aquela Fizinha Sun Eu te convoco Pra gente fazer essa música Entrar na cabeça de todo mundo E virar o novo funk do House Vamos, vamos Eu vou baixar ela E nós vai fazer Um vídeo especial Não sei, véi Só provocar o povo Pra vocês aí Que abriu o YouTube do nada E aparecia memes topcraft E agora tá aparecendo memes Sleepcraft Se preparem É, então Mas vamos pro cá, LG É, foco, Sun Foco, Sun É, seguinte Entra aqui no meu barraco Que é o seguinte, Sun O modem que a gente vai usar É o arroba verraico, né? Veículo, né? Não sei como que fala Exato Você sabe dizer O que tanto a gente vai precisar craftar? Cara Eu sei que os mais importantes Pra gente craftar É aquela mesinha de trabalho Aquele negócio Que é um macaco Que é um pistão E o outro Que é quase igual, né? Parece um balcão de pia Exato Tá, fechou Vamos ver se a gente tem As coisas aqui em casa Pra craftar tudo, vai Eita, não tem isso Exato Eu vou ver Deixa eu ver É, você não tem vidro, né, LG? Eu não tenho nada que precisa Meu Deus Caraca Eu acho que eu talvez tenha Pera aí Eu vou lá na minha casa então Tá Que eu acho que estão em condições melhores que as suas Porque talvez eu tenha Que isso? Que isso? É um ataque? Ah, tá bom Tá bom, tá bom Tá, você tem redstone aí, LG? Ó, eu tô chegando aí Cadê? Atrás de você Eu vou te dropar pistão, redstone e ferro Vê se dá pra fazer as coisas aí Tá, eu vou conseguir fazer esse negócio aqui Beleza, ó Conseguiu fazer o balcão da pia aí, ó Ah, mas não, tu fez o errado Não, não brinca, não brinca Tá Eu crafto os itens, você pega os itens, fechou? Tá, vai, pode usar meu negócio Mano, meu Deus Era fazer um item o trabalho dela Ah, LG, não me julguem Tá, Sus, calma Bloco de redstone Você tem alguma madeira aqui no seu sistema? Acho que tenho Só que não aparece, né Eu tenho várias madeiras aí Tenho, tenho, tenho Vai ter que ser madeira de joaque Não, pera Eu acho que eu sei onde é que tem Calma aí Deixa eu ver se tem madeira bruta aqui Você não tem madeira de carvalho Calma, calma Eu vou arrumar pra nós Vê se no meu balcão tem Senão no do Elquim vai ter O Elquim falou que pode pegar Não, encontrei aqui já Rapidão Sete madeiras brutas dá? Dá, dá Refina elas aí já Beleza Nós vai sair top 10 lojas de carro do universo Você vai me ensinar a me dar grau, viu LG Não sei o que você vai fazer Mas enfim Não, eu sei dar grau Eu sei dar grau Mentira, mentira Eu sei de verdade fazer dar grau Tá, calma aí Temos aqui um motor elétrico, Sam E com isso A gente vai juntar com essas coisas aqui E vai dar certo Tá Tá, eu vou precisar que você faça concreto Será que tem as coisas pra fazer aqui? Cara, eu tinha bastante gravel Mentira, tá Ô, quer ver um bagulho legal do modpack? Tá vendo aqui? Vem cá, vem cá, vem cá O que você vai fazer? Ó, pensa comigo Já que no modpack, se a gente segurar aspas Dá pra quebrar vários blocos de uma vez Vai ser bem rápido pra quebrar os concretos, né? Uhum Só que tem um jeito mais rápido ainda Não, não tem mais que isso Pronto Você não, 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 não Você fez eu molhar os concretos da minha casa Tudo na mão Pra você simplesmente tacar na água E a LG Por que? Você usou concreto nessa casa? Você não sabia? Não, aqui minha casa é cheia de concreto Eu fiz a mão de concreto, velho Muito bom Muito bom Só felicidade, Sus Tá, e cadê os pistões que eu trouxe? Você gastou eles? Não, não, não Você gastou ele Eu gastei? Tá aí Não, tá Beleza Fizemos o macaco hidráulico Uh, ele é da hora, né, Moki? Oi Ó, o macaco hidráulico Sobendo o macaco hidráulico, aí Legal Que isso? Macaco hidráulico E awesome O outro item que a gente precisa Pelo que você me falou É a estação de trabalho, né? Pra fazer ela A gente vai precisar também De concreto cinza claro Vamos ver se você vai ter Isso, não tem? Não tenho Cara, deixa eu ver, deixa eu ver Eu acho Pera aí Ô, LG Eu vou te ensinar uma coisa aqui Que é da vida das crafteiras Vem aqui, vem aqui Me segue Pera aí, pera aí Quando você não tem um item Você vem direcionar Vem diretamente No armazém aqui, ó Ah, vocês tem No armazém dos crafte girls? É, temos Ah, que da hora Fica na casa da Yu O da irmandade Fica na casa do Brunin Nossa, mas ela não tem aqui Vamos olhar no outro armazém nosso Vamos ver o meu Acho que eu tenho Calma aí Tá bom, tá bom Eu sei como é que nós vai achar É cinza normal ou cinza claro? Calma aí, deixa eu ver aqui É cinza claro É cinza claro Uhum Não, com certeza tem alguma flor Que dá isso Vai, vamos de exploração Vamos de exploração Vamos, ô, pera aí Deixa eu só ver se meu outro armazém Não tem? Ah, tu tem mais um armazém? Tenho Deixa eu ver aqui Só pra conferir Não, só pra saber Da família, né? Ah, o dela O dela acho que é pouco provável de ter LG? Tem? Ela tem o cinza escuro Tem como nós deixar o cinza escuro claro? Pera aí, deixa eu ver Calma aí Mas isso aqui não tá aparecendo cinza não, ué Cadê? Me troca aí Deixa eu ver Não tá aparecendo cinza claro? Esse daqui é cinza normal Vamos colocar branco pra ver se fica cinza claro LG é tinturas agora Vamos ver se você é um artista mesmo, vai Ó, mas uma dúvida aqui Só pra saber mesmo A Camille realmente deixou você pegar os itens dela Ou você pegou na malandragem? Ela deixa Porque ela roubou os meus também Não, então tudo certo Aqui ó, cinza claro Fizemos dois E agora a gente faz aqui Um pouquinho de concreto Agora Vai lá, Sam Ô, pera aí Não Ah, eu ia falar pra você jogar aqui no da tartaruga Mas não tem água aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho Não, eu vou trazer o negócio aqui Só pra me jogar nesse aí Pra ser diferente, ó Olha só, LG Mas será que funciona? Nós vamos descobrir agora, né? Interessante Interessante, eu diria Pedro interessaria Não sei como eu diria isso Enfim, ó Coloquei água aqui Ah lá, dropa Ih, não foi mais Mas LG Acho que não deu certo não, viu? Só pra dizer Não, só pra rir, né? Vai Só pra rir, ó Meu Deus Nossa, eu tô quebrando os negócios Você já tentou pensar alguma vez? Meu Deus, olha o que ela fez Pensar é muito trabalho Meu Deus do céu Pelo menos fez o bagulho, né? Isso, fiz, tá ali É uma olhada agora Tá, então se jogar ele aqui no sistema Na teoria a gente vai conseguir fazer A estação de trabalho Exato Tá, temos a estação de trabalho Ó, tem até um xícara ali É veneno, LG É veneno, o que é isso? É a creme indústria Aqui, ó Creme Creme tá verde É energético Eu tô te falando de veneno É energético Ó, Sam Tô ligado que pra fazer nossos veículos A gente vai precisar de algumas coisas E tem coisas que são muito importantes E eu tenho lá em casa Então vamos pegar isso aqui Vamos levar pra lá Tá, 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 tá Muito importante mesmo, tá ligado? Muito, muito Tipo, você tá dizendo Que eu não tenho capacidade Dessas coisas muito, muito importantes Não, é que eu sei que eu tenho Esse item muito importante já Ó, a gente vai vir aqui Vai clicar aqui Ô, Sam Vou precisar de um balde d'água E uma barra de ferro, tá bom? Olha aqui Tem um balde d'água Nossa A coisa muito importante Que a gente vai precisar É uma lata de tinta, Sam Isso é a coisa mais importante Na hora de se ter um veículo Que é poder fazer uma lata de tinta roxa Não, o roxo é o doido, viu, LG? Isso aqui é a coisa mais importante Da nossa futura loja de carros Não, eu tenho certeza Olha isso, olha que bonita E essa cor também é o doido, né, cara? É Mas, peraí Você tá dizendo Você vai pensar Vai ser o Brian mesmo, João É O senhor vai ser essa cor também Ou você vai ser outra cor? Cara, vamos fazer cores diferentes Só pra a gente ter Ou você quer fazer cores iguais? Imagina nós tocando o ar Com uns veículos roxo igual O que tu acha? Não sei, não sei, não sei Eu também não sei Bom, bom, bom Vamos por partes Olha Tá Eu acho que a gente Vamos fazer na minha garagem ali Que é uma garagem Os veículos Porque se fazer aqui Vai ficar meio estranho, né? Pra nossa sorte, ó Se colocar as máquinas aqui, olha A gente já tem acesso ao meu sistema de baús bem aqui Então a gente não vai ter problema com isso Tá, tá Boa, boa, boa Então aqui é um bom lugar, né? É, aqui é um bom lugar, ó Cor principal Caraca, o veículo roxo já Ele virou um barco O problema é que a gente não quer um barco O que a gente quer, Sam Tem muita coisa, né? O que a gente quer É a motoca, né? Não, não Mano, isso aí vai ser o doido Cadê? Tá, ó Pra fazer a motoca A gente vai precisar de 36 barras de ferro E duas lãs cinza Tá, 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 tá Ferro a gente já tem bastante Eu vi que você tinha lá E cinza, a gente tinha o cinza da Camille É, tá Então faz o seguinte Pega lá as lãs cinza no seu sistema Que ficou lá E eu lido com os ferros, tá bom? Beleza, beleza Ó, gente O Elquinho tem bastante ferro ali Eu tinha bem pouquinho E ele falou que eu podia pegar dele Então eu vou pegar, tipo Dois pequesinho E deu o que sobrar, eu devolvo Porque o Elquinho falou que eu posso Tá bom, galera? Mano, eu tô muito animado Pra ter minha motoca E bom, agora que a gente tem isso daqui Vamos pegar mais um corante roxo Pra ter a moto da Sam Eu não sei se ela vai querer roxa também Ou de outra cor Mas vamos deixar aqui já, entendeu? E vamos ver o que mais tem Tem velotrol Tem fertilizadora Trailer de fluidos Kart Carrinho de golfe Jet ski Cortador de grama Mini motocicleta Tá tudo bem aí, LG? Tô vendo as possibilidades Mas temos que dar medo aqui Tem a lancha aqui Pra quem quiser ser o velho da lancha Mas eu acho que eu e a Sam Vai de motocicleta da hora, né? Ah, que bizarro, Eligi Enfim, Eligi Consegui achar aqui As nossas lanchas Que a gente vai precisar Eita, eu acho que Eu tô um pouco errada aqui Tá, vou colocar aí Sim, só que ainda não vai dar Pra fazer elas Porque a gente vai precisar De... Dos motores, né? Motor e roda Então, ó, assim Tem a roda normal Que é roda de fábrica Tem a roda esportiva A de corrida A off-road A de neve E a de todos os terrenos E a de plástico Caraca Ó, eu acho que a melhor que seria Seria de todos os terrenos, né? Mas... Ela é... Mano, é a pedra lá do Dendy Eu acho que não rola Então... O que que você achar de corrida, Eligi? Corrida ou esportiva? Escolha, escolha Peraí A de... A esportiva é de ouro? Ou... Não, vamos de corrida É diamante, né? Tá Ah, tá Ou... Você tem lã preta aí? Lã preta? Deixa eu ver aqui Se eu tenho corante preto Ou bolsa de... Eu tenho três bolsas de tinta Dá pra fazer Tá, a gente vai precisar De mais uma só Sempre aqui na frente de casa Tem umas lulas Deixa eu dar uma olhada Olha aí Porque se tiver vai ser bom E provavelmente eu não tenho, véi Nossa, perto que sempre tem Mas bem agora não tem, né? Só pra rir Olha, olha só Eu acho que o meu armazém vai ter O meu armazém tem? Vem no seu armazém então, Sérgio Vou ver no armazém aqui Aleatório também Ah, gente E enquanto a Sam tá vendo ali Pra conseguir aqueles itens Eu tava dando uma olhada aqui Nos motores E, ó Tem três tipos de motores Motor pequeno Motor grande E motor elétrico Ó, um motor pequeno Ele chega a 21.6 negócio Na real, todos os motores São iguais Pelo que eu tô vendo aqui Ô, LG Cheguei aqui com as nossas lãs Só que eu tô percebendo Que você tá fazendo Cois só pra um veículo, LG Como assim? Eu também quero ter um Meu próprio Não, você tá fazendo pra dois É? Eu peguei ferro em dobro aqui Você pegou ferro em dobro Tinta em dobro Tudo em dobro? Eu tenho uma tinta extra aqui E essa latinha de spray Ela dá pra mais de uma pintura Ah, tá certo então Tá certo então Ó, eu consegui as lãs Que a gente vai precisar Acho que eu vou até precisar de mais E o que você ia dizer? Eu ia dizer que eu tava dando uma olhada Aqui nos tipos de motores São três tipos de motores Tem o motor pequeno O motor grande E o motor elétrico Mas pelo que dá a entender Todos eles têm a velocidade Máxima adicional igual Que é de 21.6 Eu tava pensando A gente mandar o elétrico, né? Ah, o motor elétrico não Eu tenho certeza Que esse motor Não vai fazer barulho Será que é isso? Você tem um ponto Eu quero uma moto com escapizão Gritando Mas isso aqui funciona Igual as fornalhas, né? A gente precisa fazer uma básica E depois E o pano ela até o diamante Ó, se eu não me engano Dá pra colocar direto o motor bom Mas então vamos fazer o seguinte Olha Eu tenho uma dúvida Será que dá pra colocar Motor pequeno, grande Ou elétrico na moto Ou só pode ir pequeno Ou só o elétrico Porque o grande eu não tenho certeza Tá, o grande na moto Como assim você fala? É que são vários tipos de motores, né? Eu queria saber se é qualquer um Que dá pra colocar ou não, né? Ah não Eu acho que é pequeno Requerido Motor pequeno Só dá motor pequeno Elétrico não dá, né? E também que nós não fez esse grande Nem o elétrico É, então Ó, Sam, uma dúvida O motor que acelera mais rápido É o de ouro Ele acelera 1.5 Porém, a velocidade máxima adicional dele É de 10 Já o de diamante é de 21 Então eu acho que de diamante É mais legal, né? Porque com o tempo A gente vai conseguir mais velocidade É, é o esquema, né? Hoje a gente quer aceleração Se bem que acelerar Mas é da hora, né? Nossa Eu vou de ouro Eu vou de ouro E você? Eu vou de dima Só pra ser diferente Você vai de dima? Tá bom, tá Meu Deus Pra fazer o motor Cada um faz seu motor Tá, tá, tá Meu Deus Um grande trabalho aqui Olha só, LG Fiz o meu aqui O meu pequeno motor de diamante, viu? E agora eu só vejo fazer o seu Você vai fazer o seu de que mesmo? Tem certeza que é de ouro? Eu quero de ouro Porque ele acelera mais Eu quero de ouro Ah, LG Ah Tu vai ver, tu vai ver Ó, pra fazer o de ouro Meu Deus Tem que fazer desde o começo O motor, né? Uhum Tá, então deixa eu fazer uma fornalha aqui Que eu não tinha uma fornalha Por incrível que pareça Dois pistões, né? Um, dois E um bloco de ferro Eu tenho isso? Tenho? Ó, louco Eu tô rico Tá, motor pequeno Agora o motor de ferro E agora o motor de ouro Ah, é facinho até, Sam Tô aqui com o meu motor já Simples, simples Eu também tô com o meu aqui Olha só O meu tá, mano Vamos ver depois Eu sei que não rachei o ganho Em questão de... Do tamanho da pista Mas se a pista for curta Eu sei que ganha, viu? Porque o seu arranque é melhor O motor japonês, né? Arranque da hora Pô, mas então É, saca só Ainda tem que fazer as sodas, né? A gente ficou de fazer Roda de corrida, né? Você pegou o recurso pra fazer? Peguei Eu peguei as lãs aí, ó Ó, coloca ali Tá aqui, ó Tá, tá Vou colocar Já duas assim Show O que que não deu? Bota couro Ah, couro, couro Você tem couro? No meu armazém deve ter Pera aí Tá, tem que ser oito, tá bom? Olha só Arrumei os meus couros no meu armazém É, dúvidas Tá, faz aí, faz aí Tá Eu peguei a minha roda aqui Pega a tua Peguei a minha também Show Uma moto Pera aí Uma moto só vai uma roda, LG Qual a lógica disso? Eu acho que só vai uma Juro pra tu Ah, me dropa duas lãs cinzas Você não me dropou? Ah, é, as duas lãs cinzas, né? Pera, você só fez duas Você não fez mais? É, eu esqueci dos detalhes Era pra ter em dobra Era pra ser quatro Eu não sei contar, LG Não me julga Pelo menos você tem os correntes, né? Tá, deixa eu ver aqui Se eu colocar o motor aqui E colocar a roda aqui Sam Eu já tenho como fazer Tá, pera aí Eu tô chegando aí Com as minhas lãs Que eu esqueci Mas dá pra você fazer a moto Tudo bonitinho Só com esses recursos, né? É, eu já tô pronto pra fazer Beleza Eu vou chegar aí Tá, tô ansiosa, tô ansiosa Nossa, LG Ela roxa tá como? Posso clicar? Posso clicar? Clica, clica E tem Toma aqui ferro se faltar pra você E toma Beleza Beleza, eu vou lá Vou colocar minha roda Meu motor Ela vem ser uma roda Ah, não Qual a lógica disso? Uma roda e colocar duas Enfim É, é O motor, a tinta E temos tudo E craft Tá, 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 tá Conseguimos a caixa aqui Ó, vamos na sua casa Porque na sua casa tem concreto A gente pode fazer chave pra moto Pra ninguém roubar nós Exato Mas pera aí, cadê minha moto, LG? Nessa caixa aí Tá, mas como é que nós vamos abrir Essa caixa aqui? Calma, daqui a pouco você vai entender Calma aí Vamos lá fazer a chave primeiro Beleza, beleza Aí Sam, ó Peguei minha chave Peguei a minha também Show Mano, nós vai trancar a nossa moto É isso? O que? Não, se precisar, né? Mas, ó, o que tu acha da gente Colocar nossa Nós colocar nossa moto Na nossa área Ou na cidade? Cara, eu acho Que é melhor A minha talvez Eu vou guardar ela aqui Mas é lógico Que nós temos que passar Em vez do povo Lá na cidade, LG É óbvio Mas a cidade Tá, vamos fazer então Na nossa área Depois a gente coloca na cidade Bom, vamos montar lá aqui Que é um lugar bonito Um lugar aberto, né? Aham, aham Ó, vou colocar a minha aqui Tá Eu coloquei a minha aqui É só clicar com o direito? Não, eu lembro que a gente Vai ter que fazer Uma ferramenta Pra abrir isso Mas a ferramenta é muito simples Eu vou fazer ali Eu te entrego ela, beleza? Fechou, fechou Tá, LG A ferramenta que nós precisar Essa daqui Eu não tenho certeza Não me julgue se eu errar Vai, testa na sua aí Aí, Sam Agora você me dropa A ferramentinha aqui Beleza Oh, mano Que moto linda, LG Vai, eu quero ver a sua Vai, vai O show diferente Da minha, mano Olha lá O motozinho de ouro Oh, mas eu tô vendo Que tá Olha o escapamento da moto, LG Se liga, se liga É, é O doido Isso é Só que tá falando Que esse veículo Não pode ser trancado Eu não sei, véi Por que será? O senhor também tá dando isso? Aham O veículo Eu acho que é porque É uma moto Faz sentido, né? Não, mas tem a chavinha aqui Não, dá nada Só que, Sam Pra gente dirigir a nossa moto Não vai precisar de uma gasolina, né? Exato, LG Ah, eu queria dar grau hoje, véi E aí? Não, pera aí Deixa eu ver como que faz Se a gente consegue fazer aqui Sam Coloquei um combustível Pra nós aqui, ó Não, pera aí Você colocou Você que tá com o bonezinho Frentista, né? Ah, eu sou Bonezinho de frente Não, me respeita, LG Porque olha que tem Ué, tu ficou feliz E ficou brava Não, para De novo não De novo não Chega de música, Sam Não, vou tocar minha música sim, LG Não, não vai tocar não Pera aí, não Vou colocar aqui Pera aí Tá Ó, ó, Sam Sam, Sam Com licença, tá bom? Vou pegar sua moto aqui Caraca Vou colocar ela aqui Põe a minha aqui também Põe a minha aqui também Do lado Tá Eu não sei, LG Tá Tá Você tá Que da hora, Sam Parece que vai ser tua gangue, LG Ó, Sam, Sam Sobe na moto Aperta o S e o W ao mesmo tempo, vai S e o W ao mesmo tempo Quando eu falar já Tu vai soltar só o S E vai segurar o W, tá bom? Tá, tá 3, 2, 1 Já Vai, vamos até minha casa Vamos até minha casa, Sam Vai LG Aqui é meio difícil Pela rua Vai, vai, vai Vai pela rua Vai, vai A Sam caiu A Sam não serve dirigir, galera Aconteceu Meu Deus, LG Ô, rolêzão, viu? Vou dizer nada não É, mas o bagulho é Nossa, mas isso está sendo da hora Ó, tá a chave aqui Peraí, deixa eu ver se tem como trancar Não dá pra trancar a moto, LG Ainda, ainda Peraí, ainda não deu? Não Ah, não, mas ó, Sam Tá de boa porque nós temos motoca Tá acelerando, tá feliz Agora só esta uma coisa pra nós Duas coisas Três coisas Três coisas Três coisas? Farma de combustível Posto de gasolina E a loja de carros e motos e tudo mais, né? Sim, sim, sim Ô, tem muito veículo da hora que dá pra gente fazer Então em breve vamos estar fazendo eles tudo, cara Mas só de ter essas motinhas aqui roxinhas Olha, ficou bem na sua casa, LG Olha só Nossa, ficou doido, né? Nossa, chave demais, velho Tá, então Sam, bora lá fazer nossa concessionária? Sim, bora, sim, bora Então bora Mas isso vai ficar pra outro episódio Então se você quer ver o quanto antes Nessa, esse novo projeto meu e da Sam aqui da concessionária É muito importante que você deixe o gostei Comente aqui no vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Passe no canal da Sam E o mais importante de tudo Lembre-se Aqui na tela está aparecendo pra você Duas opções Ou a playlist de Deep Craft Ou o último episódio Então clica com os dois E se diverte Enfim, de mais é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostaram deixe gostei Vejo vocês amanhã E é isso É nóis, falou Ô, Sam Oi É que eu não sei tu Mas eu sou aqueles cara que tá muito feliz com a moto Então a minha primeira noite Já que tá de noite Eu vou botar lá pra dormir do lado da cama comigo A minha cama vai dormir comigo, Sam Não sei tu, mas eu vou dormir Boa noite, Sam